Conforme os mitos Maori, no início, Hang Nui, o Pai Céu, e Papa Tuánuco, a Mãe Terra, estavam unidos em um abraço eterno. Envolvidos um no outro, eles existiam em um estado de amor constante e imutável. Deste amor profundo nasceram muitos filhos, deuses poderosos, cada um representando diferentes aspectos do mundo natural. Entre eles estavam Tumatauenga, o Deus da Guerra, Tawirimátia, o Deus dos Ventos, e Tani, o Deus da Floresta. A união de Hang Nui e Papa Tuánuco deixou seus filhos presos nas trevas entre seus corpos. O desejo de luz, espaço e liberdade começou a crescer dentro deles. Cada filho, a sua maneira, tentou separar os pais. Tumatauenga propôs a força bruta, enquanto outros sugeriram estratégias mais pacíficas. No entanto, foi Tani, com sua determinação e resiliência, que finalmente conseguiu empurrar seu pai para o alto, criando o céu, e fixar sua mãe abaixo, formando a terra. A separação foi um ato de grande tristeza. Hang Nui e Papa Tuánuco, embora separados, continuaram a amar-se profundamente. Suas lágrimas de saudade caem sobre a terra como chuva, enquanto Papa Tuánuco eleva vapores em uma tentativa de tocá-lo. A separação de seus pais teve um impacto profundo em seus filhos. Tawirimátia, enfurecido com a dor causada a seus pais. Desencadeou sua fúria através de tempestades e ventos violentos. Tumatauenga, por outro lado, enfrentou os desafios e aprendeu a sobreviver e prosperar na nova ordem mundial, representando a força e a resistência dos Maori. O mito de Hang Nui e Papa Tuánuco é repleto de ensinamentos. Ilustra a origem da vida e a importância do equilíbrio entre os elementos naturais. Esta história é uma metáfora para as complexidades das relações, a necessidade de sacrifício pelo bem maior e a interconexão entre todos os seres vivos. Através de esculturas, pinturas e canções, essa história é preservada e honrada, continuando a influenciar as gerações atuais e futuras. O mito de Hang Nui e Papa Tuánuco é essencial para entender a visão de mundo Maori. Ele nos ensina sobre a interdependência entre todos os aspectos da vida e ressalta a importância de viver em harmonia com a natureza. Através desse mito, os Maori expressam seu respeito e reverência pelo mundo natural, reconhecendo a importância de manter um equilíbrio saudável com o ambiente e entre si. A história de amor, separação e conexão eterna entre Hang Nui e Papa Tuánuco continua a ser uma fonte de inspiração, ensino e reflexão para o povo Maori e para todos que conhecem essa rica tradição. Legenda Adriana Zanotto